Olá galera, boa tarde. Então, concluindo a nossa jornada de genética, começamos com a genética mendeliana e acabamos com engenharia genética e genética de população, a gente vai resolver as questões da apostila. Então, hoje, só resolução de exercício, com certeza vocês já procuraram resolver em casa agora e caso de dúvida, venha, assista a aula, veja se acertaram, raciocínio e qualquer dúvida, nos procure aí para, se for o caso, ajudar vocês a sanar essas questões. Beleza? Então, vamos lá. Começando com uma questão de genética, cadê a canetinha que eu não estou vendo? Ah, está aqui. Lá de 2019, da Universidade Estadual do Ceará. No que diz respeito à hemofilia, então presta atenção, opa, esse negócio aqui é complicado. Hemofilia, escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso, que se afirma nos itens abaixo. Então, presta atenção, ele já está dizendo aqui o tipo de herança, hemofilia. Então, hemofilia é uma herança ligada ao sexo. O gen da hemofilia que causa hemofilia é um gen recessivo e ele está naquela parte do X, do cromossomo X, que não tem homologia com o cromossomo Y. Então, esse gen da hemofilia só existe no X. Tá bom? Lembrando que mulher é XX, é mulher, né? E o homem é XY. Então, vamos lá para as questões. Primeiro, a incapacidade de produzir o fator 8 de coagulação sanguínea, apresentada pelo hemofílico, pode levar à morte e segue a herança herança ligada ao sexo. Tá certo isso aqui? Né? O que ele está se referindo? Mulheres com genótipo XHzinho, XHzinho, portanto, recessiva. E o homem, XHzinho, Y, um homem também excessivo para hemofilia. São hemofílicos, certo? Portanto, a hemofilia segue o padrão típico de herança ligada ao cromossomo Y? Não. Acabei de falar para vocês, e aí pelo esquema também, a hemofilia é uma herança que está ligada ao cromossomo X. Então, aqui é falso. Primeira verdadeira, segundo falso. Terceiro, os homens hemofílicos não transmitem o alelo mutante para prole do sexo masculino. Lembrando que nós, homens, recebemos do pai o cromossomo sexual Y e Y não tem nada a ver com hemofilia. Portanto, se tiver um homem hemofílico, ele não recebeu do seu pai. Ele obrigatoriamente vai receber da sua mãe. Então, isso aqui é verdadeiro. Quarto, as filhas de uma mulher hemofílica são hemofílicas, pois herdam um alelo selvagem da mãe. Certo? Para uma filha ser hemofílica, ela tem que herdar um alelo da mãe e um alelo do pai. Não é só da mãe, porque a mulher, para ser hemofílica, tem que ser XHzinho, XHzinho. Então, aqui nós temos a primeira verdadeira, a segunda falsa, a terceira verdadeira e a quarta falsa. Ok? Então, uma questão para a gente lembrar da teoria sobre a hemofilia. Esse padrão da hemofilia, ele é comparável, digamos assim, com o daltonismo, aquela dificuldade das pessoas reconhecerem algumas coisas. Beleza? Segue o mesmo raciocínio. Lembre-se disso. Segunda questão. Segunda questão, uma questão que envolve a genética e também os sistemas de determinação genética do sexo. Nas galinhas, existe um tipo de herança ligada, uma herança, está dizendo aqui, uma herança ligada ao cromossomo sexual. Tá? Significa isso, que o gen dessa herança se encontra no cromossomo sexual. Ele está falando de aves. Nas aves, não é XY o sistema. Certo? É ZW. Lembra disso? Nós vimos uma aula sobre isso. Tá? Que confere presença ou ausência de listras ou barras em suas penas. Então, existe um tipo de herança ligada ao sexo que confere às aves que as penas sejam barreadas ou não. Galos. Homozigotos. Barrados. Zebesão. Zebesão. Então, observem que nas aves, para quem esqueceu, para quem não assistiu a aula, nas aves, o macho é homozigótico. Tá? Ele é ZZ. E as fêmeas é que são heterozigóticas. Elas são ZW. Tá? ZW. Por isso que essa questão é interessante. Tá? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós, mamíferos, o macho é heterozigótico, XY, e a fêmea é monozigótica, XX. Aqui nas aves, é o contrário. Tá? Então, se ele está dizendo que o macho é barrado, e ele tem o bezão, o bezão é o gem para o barrado, ele está dizendo que ser barrado é dominante. E a fêmea não barrada. Barrada não barrada é recessiva. Aqui, ó. Bezinho. Tá? Resultante, resultando em uma F1, o cruzamento desse galo, ZBzão, ZBzão, com essa fêmea, ZBzinho, W, gerou uma F1 de galhos e galinhas barradas. Olha que interessante. Aí ele fala assim, considerando uma F2, o que vai ser a F2? Vai ser o cruzamento desses, aqui da F1, desses galhos e dessas galinhas barradas. Cruzando esses galhos e essas galinhas barradas, resultou 640 aves. Ele quer saber a proporção fenotípica esperada nesse cruzamento. Ok? Muito bem. Vamos organizar, então, aqui a nossa resolução. Vamos lá. Então, os fenótipos... Aliás, aqui tá agarrado, né? Aqui é o fenótipo, aqui é o genótipo. Então, barrado, macho barrado, ZBzão, ZBzão. Como a herança é dominante e o macho é monozigótico, basta um Bzão pra ele ser barrado. Pro macho ser não barrado, apenas ser não barrada, ele tem que ser ZBzinho, ZBzinho, recessivo. A fêmea, ela é heterozigótica, ela é ZW. Se ela tiver o Bzão, ela é barrada. Se ela tiver o Bzinho, é não barrada. Ok? Então, ele diz que cruzou esse galo aqui, tá? Ele é o quê? Barrado, tá? Com essa fêmea aqui, que é não barrada. Então, vamos fazer esse cruzamento pra ver como são essa F1 aqui. Entenderam como é que a gente vai começar? A gente vai começar fazendo esse cruzamento aqui pra descobrir como é essa F1. Depois, a gente vai fazer o cruzamento dessa F1 pra obter F2 e achar a pergunta que ele está... A resposta da pergunta. Então, vamos lá. O galo é ZBzão, ZBzão, foi cruzado com uma fêmea, ZBzinho, W. Tá? É esse aqui e essa bem aqui. Tá? Essa aqui, ó. Essa aqui e esse aqui é esse aqui. Aí, que tipo de gameta esse cara produz? Como ele é ZBzão, ZBzão e esse Z separa desse outro Z, ele só produz espermatozoide com ZBzão. Porque ele é homozigoto. O homozigoto só produz um tipo de gameta. Ela é ZB, então ela vai produzir 50% dos óvulos com ZBzinho e 50% dos óvulos com W. Ok? Aqui, G é de gameta. Aí, fazendo o encontro desse com esse aqui, vai dar o quê? ZBzão, ZBzinho, que é um galo parrado. Tá? Que é esse aqui, ó. Galos e galinhas barrada. Pegando aqui, ZBzão com W, vai dar galinha barrada, que é ZBzão W. Olha aqui, ó. ZBzão W aqui. Então, esse aqui é F1, que ele fala aqui, ó. Entenderam? Para a gente chegar aqui no F2, a gente tem que primeiro chegar na F1. E para chegar na F1, tem que fazer esse cruzamento aqui. Aí, agora vamos fazer o cruzamento da F1 com F1. Vamos separar os gametas aqui, tá? Então, esse galo produz 50% dos gametas com ZBzão, 50 gametas com ZBzão, que são os espermatozoides desse galo aqui, da F1. E essa galinha aqui, ela produz 50% dos óvulos com ZBzão e 50% dos óvulos com W. Agora, vamos fazer os encontros dos gametas. Por exemplo, ZBzão com ZBzão. É um galo barrado. ZBzão... É, ZBzinho com ZBzão. É um galo barrado. Esses dois daqui são machos. Os dois são barrados. Tá? Aqui, ZBzão W, fêmea barrada. ZBzão W, fêmea não barrada. Então, tem quantos aqui? Tem quatro. Desses quatro, dois são machos. 50% são machos, 50% são fêmeas. Esses 50% de machos são o quê? São barrados. Os 50% dos machos, todos eles, 100% deles, são barrados. Quanto é 50% de 640? 320. E, aqui, as fêmeas, Deus, se aqui é 50%, sobrou dois, 25%. Ou seja, 50% das fêmeas são barradas e 50% das fêmeas não barradas. Então, eu vou pegar o que faltou aqui, 320, dividir por dois. Tá? 160 para um, 160 para outro. Então, 320 de machos, 320 de machos barrados, que é 50% de 640. 160 barradas de fêmeas barradas, que são essas aqui. E 160, que é 50% de não barradas. Então, se a gente voltar lá na alternativa, a gente vai ver que a alternativa correta é a alternativa D. Ok? Então, para que serve essa questão aqui? Para a gente lembrar, sistema de determinação genética do sexo nas aves, que é ZW, não é XY. E depois, para a gente também aqui lembrar de herança ligada ao sexo dominante. Quando o gen que causa a característica é dominante e se encontra no cromossomo sexual, sem homologia no outro. Por isso que é ligado ao sexo. Ok? Terceira questão. Atualmente, existem exames pré-natais não invasivos capazes de detectar anomalias cromossômicas nos embriões humanos a partir da décima semana de gestação, apenas com a análise de uma amostra de sangue materno, do qual é recolhido o DNA fetal diluído. Suponha que uma mulher tenha se submetido a um exame, a um desses exames, durante a gravidez, e que o resultado do laboratório tenha indicado que o feto tem exatamente um par de cromossomo 13. Então, o exame falou que em relação ao cromossomo 13 só tem um par. Beleza. Que é o que se espera, né? Um par de cada número. Exatamente um par do cromossomo 18. Também está normal o 18. Exatamente um par do cromossomo 21. Então, desses três, do 13, do 18 e do 21, tem dois de cada. Normal, é o que se espera. Apenas um cromossomo X e nenhum cromossomo Y. Então, nessa mulher só tem um, ou nessa mulher, nessa pessoa, nesse embrião, só tem um cromossomo X. Então, os cromossomos autossômicos dela está normal, 44A, X0. Quem é 44A? 44A. E só tem um cromossomo X, que se chama de X0, sofre de que síndrome? Então, se não tem Y, é do sexo feminino, certo? E o nome da síndrome, síndrome de Turner. Ok? Então, sexo feminino, síndrome de Turner, 44A, X0. Porque falta um cromossomo X. Ok? Quarta questão, diz o seguinte. A síndrome de Down, que afeta um em cada mil recém-nascidos, não é uma doença, mas a mais comum das alterações cromossônicas. Então, não é uma doença, é uma alteração cromossônica. Se você está doente, síndrome de Down. Não existe. É uma síndrome de alteração cromossônica. Trata-se de uma condição genética que vem acompanhada de algumas peculiaridades para as quais os pais devem estar atentos desde o nascimento da criança. A pessoa com síndrome de Down faz parte de um universo de diversidade humana e tem muito a contribuir com o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva. Então, a Universidade Estadual de Londrina faz um discurso aqui em favor da inclusão das pessoas que são diferentes do que espera normal. Assinale a alternativa que representa corretamente um cariótipo de portador da síndrome de Down. Então, da síndrome de Down, eu falei para vocês, tem a síndrome de Down mais comum, que é a trissomia do cromossomo 21. Tem outra síndrome de Down que é aquela, quando há um crocinhove entre o 18 e o 13, o 21 e o 18. Então, como ele fala aqui de um portador, então aqui, olha, pode ver que aqui, X0 não pode ser, porque isso aqui é mulher. E tem 45, ele tem um cromossomo a mais. Chama trissomia do cromossomo 21. Qual é o dia reservado para se discutir a questão do portador da síndrome de Down? 3 ou 21 de março. E lá na língua inglesa, primeiro vem o mês, depois vem o dia. Porque ele está querendo 3 cromossomos número 21. Então aqui, aqui é uma pessoa do sexo feminino, portadora da síndrome de Down, e acabamos de falar dela. Aqui é uma mulher normal, tá? Aqui é um homem, um sexo masculino, portador da síndrome de Klinefelter. Então aqui, síndrome de Turner. Aqui uma mulher normal. Aqui um síndrome de Klinefelter. E aqui, 47, está dizendo que tem um cromossomo autossômico a mais, é do sexo masculino, XY, e o cromossomo a mais é o 21. Então, essa aqui é a nossa resposta correta. Aqui, 47, 18, acho que é Eduardo. Então aqui fica a letra D. Ok? Lembrando aqui, aproveitando a questão, para lembrar vocês que, na maioria das vezes, o gameta errado, que tem um cromossomo 21 a mais, é de origem materna. Principalmente das mulheres mais próximas da menopausa. Ok? Quinta questão, uma questão interessante, cai bastante, tá? Que é a interpretação de exame de DNA. Então, determinadas sequências de DNA presentes no material genético variam entre os indivíduos. A análise dessa variação possibilita, por exemplo, a identificação de pais biológicos de uma criança. Considere os esquemas a seguir de sequenciamento de trechos de DNA separados por gel de eletroforese. Essa gel de eletroforese, a gente conversou um pouquinho sobre ele, tá? Aquela gelatina pura que coloca o DNA para correr, para formar as bandas de DNA. Uma das primeiras etapas para fazer o exame de DNA. De uma família formada por um casal e quatro filhos. Então, ele está dizendo que essa mãe, esse pai aqui, né? Forma o casal e aqui são os filhos. Filho 1, 2, 3 e 4. Com base no sequenciamento, o filho biológico dessa mãe, filho biológico dessa mãe, tem que ser filho dela, tá? Com pai, diferente do apresentado, é o de número. Então, o que ele está perguntando aqui? Qual desses quatro filhos é filho biológico dessa mulher, sem ser com esse homem, com outro homem, sem ser esse aqui, tá? Então, muita gente tem pavor desse tipo de questão e ela é uma questão super fácil, tá? Vamos lá. No dia da próxima, vai pegar uma réguinha, vai pegar o seu lápis e você vai seguir aqui como eu vou fazer aqui. Presta atenção. Olha lá. A resposta apareceu, faz de conta que não apareceu. Vamos colocar aqui, ó. Então, ele está dizendo que esse filho número 1 aqui, ó, azulzinho aqui, está vendo? Filho número 1, ele herdou essa banda de DNA dessa mãe, tá? Então, ele é filho dessa mulher. Ela quer um filho biológico dela, mas não dele, de outro homem. Então, esse aqui é filho biológico dela, tá? Essa banda aqui do filho 2, aqui, ó, não sei de onde que veio, tá? E esse filho 1 também recebeu essa banda aqui do pai. Então, esse filho 1 aqui, Perdão, ele tem DNA da mãe e do pai, tá? Desse aqui, ok? Esse filho 3 também aqui, ó, herdou DNA desse homem aqui, tá? É filho dele. Não sei se é filho com ela aqui, mas é filho dele. Vamos ver. Mas o 3 aqui, ó, está vendo esse azulzinho aqui do 3? Ele herdou aqui dessa mãe. Então, 1 e 3 são filhos biológicos dessa mulher. Então, já descarto o 1 e o 3. Sobrou quem? O 2 e o 4. Vamos seguir aqui, porque é interessante essa questão. Essa banda de DNA aqui dessa mulher não apareceu em nenhum filho, tá? Não vai estar todo o DNA dela, não vai passar filho, só 50%. Lembra disso, 50% filho da mãe, 50% filho do pai. Filhos biológicos. Esse filho 2 aqui, ele herdou esse DNA da mãe. Eu já tinha constatado que o 1 e o 3 eram filhos dessa mãe e desse pai. Agora, o filho 2 herdou esse DNA aqui, por enquanto, só da mãe. Esse filho 4 aqui, de quem veio esse DNA? Não veio dessa mulher. Não, não veio dessa mulher. Esse DNA aqui desse rapaz, desse homem, não foi para ninguém. Esse aqui, não sei de onde que veio. Esse DNA desse aqui, do pai aqui, desse 4 aqui, não veio desse homem. O 2 herdou o DNA da mãe. O 2 herdou o DNA da mãe. O 2 herdou o DNA da mãe. O 1 herdou o DNA do pai e da mãe. Tá vendo aqui, ó? O 3 herdou o DNA do pai e da mãe. Esse DNA aqui, desse 4 aqui, não sei de onde veio. Espírito Santo, eu acho. Eu não veio nem dele, nem dela até agora. E o 3 herdou esse DNA do pai. Então, aqui o 3 herdou esse DNA da mãe, esse DNA do pai, esse DNA do pai. E aqui, esse aqui, o 1 herdou esse DNA da mãe, o 2 herdou o DNA da mãe. Então, o 1, 2 e 3, aqui, o 1, 2 e 3 herdou esse DNA da mãe. O 1 herdou o DNA da mãe e do pai. Então, esse cara aqui é filho biológico da mãe e do pai. Esse cara aqui herdou o DNA só da mãe. Ele não herdou o DNA desse homem aqui, ó. Então, é só filho dessa mulher e não é filho desse homem. O 3 herdou o DNA do homem e da mulher. Isso aqui é filho biológico dela com ele. O 1 também. E o 4, professor? O 4 não tem DNA desse homem nem dessa mulher. Ele é filho de quem? Não sei. Ele foi adotado. Ele é um filho de coração, de adoção. Ele não é filho biológico nem dela, nem dele. E a pergunta diz, filho biológico dessa mãe. 4 não é filho biológico dessa mãe, muito menos desse pai. Tá? E qual é o aqui que é só filho da mãe? Dessa mulher. É o número 2. Porque esse DNA aqui paterno, ó, não bate com desse homem aqui. Ok? Então, o 2 é que é o filho que é só dessa mulher, não é desse homem. Beleza? Então, aqui é filho adotivo, filho de adoção. Filho biológico. Filho biológico dos dois. E aqui é filho biológico, mas só da mãe. Tem ser do pai. Ok? Bem interessante. Que a pessoa pode vir aqui na hora da pressa, confundir o 4 aqui, ó. Aqui não é filho do cara. E nem dela. Ele quer um filho biológico dessa mulher. Sexta questão. Então, em 1908, dois matemáticos, Radvenberg, comprovaram, teoricamente, o que aconteceria com a frequência de dois alelos, azão e azinho, na ausência de fatores evolutivos. Quais são os fatores evolutivos? Mutação, recombinação gênica e seleção natural. Lembra lá? Das condições da população em equilíbrio, além de ser uma população pamítica e numerosa. Isso vocês não podem esquecer, galera. Qual é a condição para poder se enquadrar no teorema de Radvenberg? Ausência de fatores de evolução. Mutação, recombinação gênica e seleção natural, não haver migração, tá certo? A população ser numerosa e os cruzamentos ocorrerem ao acaso. Então, vamos lá. A partir dessa afirmativa, assinale a alternativa correta. Esta comprovação foi calculada em uma pequena, uma população pequena, para que não houvesse erro de amostragem, os cruzamentos eram acaso e não havia mutação nem migração. Olha, observe que tirando esse pequeno aqui, o resto está certo. Aqui é para confundir você. B. Na comprovação matemática dos dois pesquisadores, eles atribuíram ao alelo azão uma frequência inicial p². E o seu alelo azinho, a frequência q²? Errado. Azão é pzinho, não tem nada de p². P² é o quê? É azão, azão. E azinho é q, só q. q² é o homozigoto recessivo, azinho, azinho. Está errada também. Tá? C. Assumindo-se também a primeira lei de Mendel e os princípios da probabilidade, a proporção de indivíduos homozigotos dominantes na geração seguinte, seria de 2p. Não, eu acabei de dizer que do homozigoto dominante, azão, azão, é p². Não é 2p. Assim como do homozigoto recessivo seria q², não. 2q não, q². Está errada também essa aqui. 4. A população hipotética pamítica, lembra pamítica, os cruzamentos ocorrem ao acaso. Todos os gametas têm possibilidade de se encontrar com todos os gametas. Não existe na realidade, pois sempre há fatores evolutivos ocorrendo em uma população, tais como mutação e seleção natural, mantendo assim a frequência do alelo. Será que está certo? Será que se o cruzamento tiver seleção e mutação, vai manter a frequência do alelo? A partir da população hipotética, foi possível caracterizar matematicamente que a evolução ocorre quando a frequência dos alelos de uma população se altera ao longo das gerações. Então, o teorema de Radvenberg, ele diz que se uma população estiver isolada, a frequência dos genes é constante. Se a frequência dos genes se alterar, é porque está ocorrendo evolução. Então, a alternativa correta é essa. Tá? Então, vamos lá. O que diz a teoria de Radvenberg, o teorema de Radvenberg? Uma população em equilíbrio, a frequência dos genes não se altera. E o que significa uma população em equilíbrio? Uma população que não sofre mutação nem recombinação gênica. Se não sofre recombinação gênica nem mutação, ela não evolui. Beleza? Se ela está evoluindo, a frequência genética se altera. Beleza? Vamos para frente. Então, aqui, sobre o linkês, ligação fatorial. Aquela aula que a gente falou sobre o Dr. Morgan. Lembra? Das drosófilas. Em tomateiros, o gen Azinho e Czinho encontram-se ligados. Olha aí, ó. O que significa isso? Dizer que dois genes estão ligados. Que eles estão ao longo de um mesmo cromossomo. Tá? Diferente da segunda lei de Mendes, onde um par de genes está no homólogo e o outro par de genes está no outro homólogo. Segregação independente. Aqui não. Os genes estão ligados. Lembra que genes, quando estão ligados, podem sofrer crôs em ovo ou podem não sofrer crôs em ovo. O cruzamento entre um tomateiro de genótipo Azão, Azinho, Czão, Czinho, duplo heterozigoto, e outro de genótipo Azinho, Azinho, Czão, Czão, originou plantas adultas em proporção genotípica. 43% Azão, Azinho, Czão, Czão. 43% Azinho, Azinho, Czão, Czinho. 7% Azão, Azinho, Czão, Czinho. E 7% Azinho, Azinho, Czão, Czão. Observem que se fosse segunda lei de Mendes... Bom, observa agora não. Então, observem que tem aqui proporções, alguns descendentes em maior quantidade, outros em menor quantidade. Certo? A distância entre o gen A e C no cromossomo tomateiro é... Aí vem 7, o R, unidade de recombinação, 14, o R, então vem aqui as medidas. Então, vamos lá. A frequência de recombinação é diretamente proporcional à distância entre os genes. Quanto mais distante tiver o genes, maior a frequência. Os descendentes em maior número, veio de gametas com maior número, que são os gametas parentais, que não sofreu recombinação. E os descendentes em menor número, vieram de gametas, que sofreram recombinação. São recombinantes, são sempre em menor quantidade. A distância entre os dois genes, A e C, se dá pela soma dos recombinantes. 7 mais 7, 14. Então, letra B. Vamos lá. Nós temos aqui, 47% é parental, ou 43% aqui, asão, asinho, cesão, 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 parental, tá? Porque está em maior quantidade. 43%, asão, asinho, asinho, cesão, 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 parental. Isso aqui são os parentais. Não sofreu, crô sem ovo. Aí aqui nós temos 7%, 7% são os recombinantes. Para eu achar a distância entre os dois genes, eu vou pegar essa soma, vou somar esses dois aqui, certo? E isso aqui vai me dar a distância entre os dois genes, que é 14, o R, unidade de recombinação, ok? Aproveitando essa questão, esse indivíduo aqui, ele é cis ou trans, como é que ele está lá no cromossomo? O asão, está junto com o cesão. E o asinho, está junto com o cesinho. Observe. Então, ele é cis. Como é que eu sei, ó? Esse asão, esse cesão do parental veio do parental, certo? E esse, cadê o outro parental? Aqui o parental. E o outro é asinho, ah, que sofreu aqui. Asinho, cesinho. Esse aqui é parental. Cadê ele? E o outro é, cadê? Assim, asão, cesão. Veio com esse aqui, ó. Asinho, cesão. Certo? E o... Então, esse aqui é o parental, ele está na posição cis. O que aconteceu? Quando eles dobraram, quando eles se duplicaram lá no período S da intérfase, o que aconteceu? Ficou assim, ó. Esse aqui não sofreu recombinação. E esse aqui sofreu recombinação. Então, aqui ficou o asão, aqui era cesão. Aí, esse aqui veio e trocou pedaço com esse. Aqui ficou cesinho. Asinho. E aqui é asinho. E aqui ficou asinho, cesinho. E aqui... Aqui o asinho veio pra cá e o cesão veio pra cá. Então, ficou... Então, ficou... Cadê? Asão, cesão, parental. E asinho, cesinho, parental. Asinho, cesinho, parental. Tá? Aí... Aí ficou asão, cesinho, recombinante. E asão, e asinho, cesão, recombinante. As mutações podem ser gênicas quando atinge apenas um ou poucos genes. Presta atenção aqui, ó. Tá? Essa é a mutação gênica. Ou cromossômica quando altera os cromossomos. Ou seja, na sua estrutura. Seja no seu número. Pode ser na estrutura ou no número. Nesse caso, fala-se em aberrações cromossômicas. Acredito que eu falei que a gente quase não usa mais aberrações. Que pode ser por aneuploidia. Mackenzie. Tá? E ele vai dizer pra você, olha que bonzinho. Não envolve um conjunto N inteiro de cromossomos. Então envolve um ou outro cromossomo só. A neoploidia. E a eoploidia quando envolve um conjunto inteiro de cromossomos. Tá? Então aqui vai ser haploide, triploide, tetploide, poliploide. Eoploidia. As trissomias ou nulosomias é quando falta um cromossomo ou tem um a mais. Então vamos lá. A respeito dessas mutações, são feitas as seguintes afirmações. A síndrome de Dow, de Turner, de Klinefelter, constitui tipo de aneuploidia. Esse aqui tem três cromossomos 21. Um cromossomo só. Não foi um lote inteiro. Quando não é um lote inteiro, o quê? Aneuploidia. Síndrome de Turner. X0. Um cromossomo a menos. Klinefelter, um cromossomo sexual a mais. X, X, Y. Então aqui é a neoploidia. Porque não envolve um conjunto inteiro de cromossomos. Então isso aqui está correto. O albinismo constitui um tipo de euploidia? Não. O albinismo é herança autossômica. Tá? Três. O daltonismo constitui um tipo de aneuploidia? Daltonismo é o quê? É uma herança ligada ao sexo. Tá? Então também não tem nada a ver. A hemofilia constitui um tipo de mutação gênica? Sim. Assim como o daltonismo. Tá? Então, a 1 e a 4 estão corretas. Nove. Vamos falar um pouco de biotecnologia. Diz o seguinte. O Centro de Tecnologia Canavieira, CTC, desenvolveu uma cana-de-açúcar resistente à broca da cana, que é a fase larval da mariposa diatrassacarálise. A principal praga dos canaviais. Essa nova variedade de cana foi obtida pela técnica ilustrada abaixo. Primeiro, aqui número um. O gen CRI-1AB, o gen da bactéria, dessa bactéria, Bacillus turigênesis, é clonado em laboratório. Então, pegou esse gen aqui, dessa bactéria, e clonou em laboratório. Fez várias cópias dele. Dois. Micropartículas de ouro são recobertas com esse gen. Então, pegou micropartículas de ouro, colocou o gen por fora nela. Certo? Aí, pega um canhão biobalístico, que é uma pistola de alta pressão, coloca-se, municia-se com essas partículas de ouro microscópicas, com o gen da bactéria, e bombardeia as células meristemáticas da cana. Para que o ouro, levando o DNA, entre nas células da cana, meristemática da cana. E a cana passa a produzir uma proteína tóxica oriundo lá desse gen CRI-1AB, que é tóxico para a broca da cana. Certo? Então, essa cana está recebendo um gen dessa bactéria. Que nome que a gente dá para um organismo que recebe um gen de outro organismo? Então, vamos lá. Essa nova variedade de cana é considerada um organismo transgênico, um conceito que a gente já estudou, porque o genoma da cana contém um fragmento de DNA de outra espécie. Então, é uma questão bem, digamos assim, de conhecimento geral. 10. No incêndio que atingiu o norte de Portugal, 42 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Embora os corpos das vítimas fatais ficassem queimados e irreconhecíveis, foi possível preparar, a partir de fragmentos de tecidos, a amostra de DNA nuclear e DNA mitocondrial de todas as vítimas. Entre as vítimas que faleceram no incêndio, estavam dois filhos do sexo masculino. Observe que eu já pus em negrito aqui, mas vocês vão grifar no dia da prova. De mães diferentes de um mesmo pai. Então, o pai é o mesmo, mas a mãe é mãe de um e a outra mulher é mãe do outro. Que não morreu no incêndio. O pai não morreu no incêndio. Certo? Após a análise do DNA para determinação da paternidade dos filhos, assinale a afirmativa correta. O DNA mitocondrial do pai com o DNA mitocondrial das vítimas. Mitocôndria não tem pai, mitocôndria só tem mãe. Então, nós, homens, não passamos nossa mitocôndria nem para filho nem para filha. Então, não adianta nada isso aqui. O DNA nuclear do cromossomo Y do pai e o DNA nuclear do cromossomo Y da vítima. Opa! Se são dois meninos e os meninos são filhos do mesmo pai, ambos receberam o Y do mesmo homem. Então, se bater, tiver homologia aí entre eles, vai servir para reconhecimento. DNA mitocondrial do pai. DNA mitocondrial do pai não serve para nada, nesse caso. DNA nuclear do cromossomo Y do pai e DNA mitocondrial. A mitocondrial é da vítima, são da mãe deles, não é do pai. Só o pai que está vivo. DNA nuclear do cromossomo X do pai. Não, o pai não passa X para os filhos, só para as filhas. Então, a alternativa correta. DNA nuclear do cromossomo Y do pai com o DNA nuclear do cromossomo das vítimas permite constatar se são filhos desse homem ou não. Décima primeira questão. O novo mosquito transgênico pode ser mais eficiente contra a dengue. Uma nova linhagem de mosquito Aedes aegypti, geneticamente modificado, deve ser testada em breve na cidade de Indaituba. Nindaiatuba, perdão. São Paulo. O inseto é uma versão aprimorada do mosquito e já aprovado pela Comissão Técnica de Biossegurança. No Brasil e por outras agências que avaliam biossegurança em outros países do mundo, a exemplo do Panamá e das Ilhas Caimã. A primeira geração de mosquitos da dengue geneticamente modificado produz descendentes que herdam um gene autolimitante, tornando-os incapazes de atingir a fase adulta. Então, os filhos dos mosquitos geneticamente modificados não conseguem atingir a fase adulta. Porém, tem filhote e macho que consegue sobreviver e, ao cruzar com fêmea selvagem, passa a modificação para o seu descendente. O transgênico. Considere as afirmações do texto e os conhecimentos relacionados ao tema, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa que contém todas as corretas. Esse tema é muito cobrado em prova. Então, vamos lá ver aqui. Primeiro, transgênicos são organismos vivos que recebem material genético de uma espécie diferente através de técnicas desenvolvidas pela engenharia genética. Beleza. Dois. A dengue, a febre chikungunya, a febre zika, a febre amarela e a malária são exemplos de doenças virais. Malária não é doença viral. É protozoário. Febre amarela é viral. Esta tudo é viral. São exemplos de doenças transmitidas pelo mosquito. Então, está errado por causa da malária. Dois. Está errado. A dengue é uma doença cujo período de maior transmissão em muitas regiões coincide com o verão devido a fatores climáticos favoráveis à proliferação dos vetores. Certo. Biossegurança é o conjunto de ações e procedimentos voltados para prevenção, proteção, minimização de riscos inerentes à exposição, manipulação e uso de organismos vivos e seus derivados com o objetivo de evitar danos e efeitos adversos aos seres humanos e animais. Certo. Os insetos podem ser vetores de doenças causadas por vírus, por bactérias e protozoários. A doença de chagas é um exemplo de doença causada por protozoário e transmitida por mosquito. Olha lá a pegadinha. O triatoma infecto popularmente conhecida como barbeiro. A gente não chama o barbeiro de mosquito, a gente chama de percevejo. É um inseto, percevejo. Não é diferente de mosquito. Então, nós temos aí a 1, está corretíssima, a 3, está correta também, e a 4, tá? A 2 e a 5 estão incorretas. 2. A figura acima ilustra o conceito de célula-tronco que tem sido, no caso aqui é a figura abaixo, né? De muita polêmica, principalmente no âmbito da justiça, da ética e da religião. Em relação ao que a figura representa e à luz dos conhecimentos atuais, considero as seguintes afirmativas. Então, aqui tem uma célula dando origem a outras células de outros tecidos. Como é que a gente chama isso? Diferenciação celular. Há diversos tipos de células. Células que conseguem se transformar, se diferenciar em qualquer outro tipo de célula, se chama de totipotentes, ou células-tronco embrionárias. E as pluripotentes ou multipotentes conseguem se diferenciar em alguns tipos de células, é mais limitada. Então, vamos lá. Células-tronco são células indiferenciadas com potencial de dar origem aos mais diversos tipos de células especializadas que formam os tecidos do organismo. Correto. Célula-tronco embrionária ou pluripotente tem capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de célula adulta? Vamos ver. 3. Célula-tronco multipotente, que são menos plásticas e mais diferenciadas, dão origem a uma gama limitada de células dentro de determinado tipo de tecido. Correto. As células-tronco embrionárias constituem a chamada massa celular interna da blástula, que dão origem ao embrião. Certo. Por isso que é célula-tronco embrionária. Células da medula óssea são exemplos de células-tronco pluripotente. Ele não especificou qual medula óssea ele está falando, se é vermelha ou se é amarela. Então, aqui fica a dúvida. Então, nós temos A1. Isso aqui é verdade. Células-tronco são indiferenciadas, com capacidade, potencialidade de se transformar em qualquer outro tipo de célula. O 2. Células-tronco embrionárias ou pluripotente, em qualquer tipo de célula adulta. Esse pluripotente aqui, multipotente, também poderia ser motivo de algum tipo de questionamento. 3. Célula-tronco multipotente são menos plásticas, certo? O número limitado está correto também. E A4, célula-tronco embrionário, também está correto. Essa aqui está errada porque ele não especificou qual é o tipo de célula que ele está se referindo. Muito bem. Agora, algumas questões que já caíram no Enem sobre esse tema. Gente, não tem muitas questões no Enem que a gente possa trazer que seja 100% genuína para vocês. Então, algumas questões se repetem. Não tem como fazer diferente. A cariotipagem é um método que analisa as células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal, 46XX ou 46XY, com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alteração morfológica e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava a fórmula cariótipa 47, um cromossomo a mais do sexo masculino e um cromossomo 18 a mais. Ela tem trissomia no 18. A alteração cromossômica dessa criança pode ser como? Estrutural? Não. É numérica. Ela é um conjunto inteiro ou só um cromossomo? É só um cromossomo. Quando não é um conjunto inteiro de cromossomo, é uma neoploidia. Quando é triplóide, tetapóide, pentapóide, é uma euploidia. Ok? Lembrar o conceito aqui mais uma vez de euploidia e aneuploidia. A neoploidia é um ou outro cromossomo a mais ou a menos. E euploidia é quando é um lote, um N todo que vai para a cela. Celas haplóides como zangão, triplóides, tetraplóide. Dois. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos do tecido foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares. Pai, avô, materno, avó, materna, filho e filha. Como o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial para dirimir dúvidas. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se a homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial de quem? de alguém do sexo feminino, de linhagem da família dele. Então, avó, materna, passou para a mãe e a mãe passou para o filho, porque mitocondria não tem pai, mitocondria só tem mãe. E essa aqui nós já fizemos, eu acho. Não, é parecida com aquela outra. Uma vítima de um acidente de carro foi encontrada carbonizada devido a uma explosão. Indícios com certos adereços de metal usados pela vítima sugerem que a mesma seja filha de um determinado casal. Uma equipe policial de perícia teve acesso ao material biológico carbonizado da vítima reduzido praticamente a fragmentos de ossos. Sabe-se que é possível obter DNA em condições para análise genética de parte do tecido interno do osso, dos ossos, de ossos. Os peritos necessitam escolher entre o cromossomo autossômico, cromossomo sexual, sexual XY ou DNA mitocondrial. A melhor opção para a identificação do parentesco da vítima com o referido casal. Sabe-se que entre outros aspectos, o número de cópias de um mesmo cromossomo por células maximiza a chance de se obter moléculas não degradadas pelo calor da explosão. Com base nessas informações e tendo em vista os diferentes padrões de herança de cada fonte de DNA citada, DNA autossômico, sexual e mitocondrial, a melhor opção para a perícia seria a utilização do quê? Então, essa foi em 2009, essa questão caiu e ela vem se repetindo com pequenas diferenças. Então, se tem pouco material, cada célula só tem um núcleo, mas tem diversas mitocondrias. Então, é melhor usar o DNA mitocondrial nessa situação. Então, o DNA mitocondrial transmitido ao longo da linhagem materna, como eu disse para você repetidas vezes aqui, pois em cada célula humana há várias cópias dessas moléculas. Ok, galera? Então, fechamos aqui uma dessa bateria de exercício e logo mais nós daremos continuidade com mais questões aí para a gente fechar a pochila de genética com chave de ouro e começar a evolução. Beleza? Próxima aula tem mais. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.